E minhas amigas, meus amigos, com imenso prazer estamos nessa manhã festiva aqui na nossa Santa Casa de Bragança Paulista, onde nosso provedor João Marques juntamente com o vice-provedor, membros da Irmandade de Misericórdia e demais diretores da mesa provedora, recepcionam o Padre José Florencio que é presidente da Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência que detém aqui em nossa cidade grandes obras assistenciais, além do Hotel Santo Agostinho. Essa visita se dá pra conhecer os apartamentos que estão sendo reformados e restaurados com recursos advindos da Causa Nobre. Esse evento tão importante de nossa cidade, que aconteceu anualmente no Hotel Santo Agostinho e que a sociedade abre as portas, recepciona a nossa Santa Casa torna possível um evento como esse, que com a sua colaboração e a de todos os demais munícipes arrecada fundos que torna possível o restauro, ampliação, a modernização e atualização da nossa Santa Casa de Bragança Paulista. Um prazer recebê-lo Padre, fê-lo aqui conosco, poder contar sempre com essa colaboração com a parceria do Santo Agostinho que torna possível atos como esse que o senhor viu aqui hoje no decorrer de todo o nosso hospital. Então eu cumprimento a todos e eu só primeiro agradecer a maravilha que termino de, com, como se diz, com a palavra certa ver concretizada, não é? Uma pequena iniciativa que a gente está vendo que dá, que está dando frutos. Então isso é motivo de muita alegria e, logicamente, alegria pensando nos benefícios que isso vai trazer para a cidade, para o município e para o entorno. Então nós, eu como presidente da Sociedade Agostiniana, a cidade de Bragança para nós tem todo um valor histórico. Faz 80 anos, o próximo ano, que os padres agostinianos começaram aqui em Bragança, no Colegio São Luís, diríamos assim, a nossa grande expansão. Então eu, como já falei, fico muito grato de constatar uma pequena iniciativa que a gente vê que está dando certo, e Bragança, pelo que estou percebendo, tem uma referência na área de saúde, a Santa Casa de Misericórdia. Bom, para informar ao senhor, nossa Santa Casa foi classificada pelo presidente da Federação das Santas Casas do Brasil como referência em termos de saúde para o país. Na opinião do presidente da Federação, esta é a mais eficiente Santa Casa que existe no Brasil hoje. O que nos orgulha, nos motiva a continuar trabalhando, a levando a toda a nossa população, bem como aos moradores de todo o entorno e região da nossa cidade, né? Uma qualidade na saúde, uma qualidade na sua melhoria de vida sempre. Quero aproveitar, saber da sua impressão sobre o nosso hospital, e como religioso, como foi a emoção de poder visitar um quarto onde viveu, morou, uma santa, nossa Santa Madre Paulina. É, dupla, dupla emoção. Como eu termino de dizer aos que estão na frente deste projeto, dá para perceber que o projeto está se concluindo, o qual realmente é muito importante, porque a gente vê a realização de um projeto que deve ter dado muito trabalho, mas que a gente comece a ver os frutos disto. Então é importante que toda a população saiba que tem, como o senhor me termina de dizer, parece que em aparelhos do melhor que existe no Brasil na medicina, aqui na cidade, isso, pelo tanto, é muito importante. E depois, para mim, como padre, como membro da Igreja Católica, e tenho certeza que Santa Paulina deve estar pulando de alegria, de perceber como que a obra que ela iniciou, pensando nos mais necessitados da cidade, hoje está perfeitamente atualizada, para poder perdoar essa obra para sempre, a gente nunca sabe até quando, mas quer dizer, o fato de estar atualizada, garante que aquele ideal se concretize e se melhore. Então, que Santa Paulina abençoe, recompense a todos que estão fazendo este projeto. E com certeza abençoa sempre. E para isso, contamos, amiga e amigo, sempre com a sua importante colaboração e participação. Afinal, essa casa não tem dono. Ela é sua, ela é minha, e ela é tão Santa Casa de Bragança Paulista. Padre José, visitando a nossa Santa Casa, conhecendo um pouco mais de tudo aquilo que é possível, através de uma parceria tão importante como a sociedade agostiniana, e a nossa Santa Casa, proporcionando alegria, descontração, entretenimento, e afinal de tudo e além de tudo, mais qualidade de vida, mais qualidade de saúde para você.